De volta hoje com o deputado estadual Munir Neto, tratando de inúmeros projetos, deixamos a provocação na ida para o intervalo sobre o bombeiro mirim, o casamento comunitário que ele já realizou em Angra dos Reis e também sobre o projeto Coluna Reta. Deputado, o microfone é todo seu, conta pra gente. Cláudio, esse projeto, como eu fiquei muito tempo em Volta Redonda, são projetos que deram certo, nós fizemos em Volta Redonda em 2006 o primeiro casamento comunitário, onde nós casamos mais de 200 casais, que eram pessoas com um baixo poder aquisitivo e que já moravam juntos, mas não tinham sua vida conjugal oficializada. Então, a partir de 2006, todo ano a gente fazia dois casamentos comunitários e fizemos isso de 2006 a 2016. além de fazer o casamento, a gente proporcionava festa para esses casais, inclusive com presentes que a gente conseguia com a iniciativa privada. Então, era uma festa muito grande. Nós temos um cinema em Volta Redonda, que é o Cine Novo de Abril, onde caem 1.500 pessoas. Então, os casais podiam convidar os familiares, os filhos, e era feita oficialmente com o juiz de paz. E após o casamento, a gente proporcionava uma festa para esses casais. E o Bombeiro Mirim é um projeto que deu 100% certo também. Nós conversamos em Volta Redonda quando eu entrei. Falo até que eu sou o padrinho desse projeto, porque eu sempre gostei desse projeto. Ele é feito em parceria com o Corpo de Bombeiro. É feito no contraturno da escola. E é feito dentro dos CRAs e no Corpo de Bombeiro, além das viagens que eles fazem. E o garoto sai de lá com uma liderança, como líder, sabendo de meio ambiente, de primeiros socorros, com mais obediência à família. Então, é um projeto que deu certo. Quando eu fui para a Ano dos Reis, eu levei esses dois projetos, que não existiam lá ainda, para ser feito lá também. Tive a parceria do Corpo de Bombeiro de Ano dos Reis. E fizemos o casamento comunitário, a grande festa, no Colégio Naval. Também foi um sucesso, um grande sucesso. Além de fazer lá a parte civil com o juiz de paz e tal, ainda fizemos uma grande festa lá com salgadinho, refrigerante, bolo, fotógrafo. Quer dizer, a família se sente segura depois desse casamento, porque ficam todos os seus direitos assegurados oficialmente. São pessoas que moravam... É, com a ajuda da Marinha do Brasil. O senhor conseguiu trazer todas essas forças. É verdade. A Marinha nos ajudou nisso aí. Lá tem o Colégio Naval, em Ano dos Reis. Conversamos com o mandante. Na época, eu fui convidado pelo prefeito Fernando Jordão, a ser secretário lá, pelo serviço que nós prestamos em Volta Redonda. Fiz uma parceria, na época, com a Célia Jordão, que hoje é deputada estadual também, aqui na casa. Então, foi um prazer muito grande ter trabalhado em Nanga por um ano e meio. Fiz muito lá do que eu tinha aprendido em Volta Redonda, mas também aprendi muito lá na secretaria de Ano dos Reis, que eu deixei vários amigos e companheiros lá também. Foi muito legal. Que bom. Fico muito feliz. Eu não esqueço de nada. Isso é muito importante como homem público. E agora, eu quero tratar sobre esse projeto que virou lei sobre a lei que institui em todas as escolas da rede pública do Estado o programa Coluna Reta da Prevenção e Tratamento da Escoliose Idiopática. Conta para a gente, deputado. Vou te contar desde o início, Cláudia. Eu assumi a secretaria em 2021 novamente, no quinto mandato do prefeito Neto, e fui procurado por um amigo meu, ortopedista, doutor Juliano Coelho, que é um dos melhores ortopedistas do Brasil, que atende em Volta Redonda, mas atende muito em São Paulo. E ele me mostrou esse projeto e falou, Mônio, ninguém quer implantar esse projeto. E é um projeto que eu acho que vai fazer a diferença. Aí ele me explicou o projeto. Então, eu falei, abracei a causa e fizemos um projeto simples, mas que faz a prevenção da escoliose. Nós conseguimos... Como é que é feito? Nós reunimos as crianças e adolescentes de 6 a 18 anos no colégio. Nós começamos a fazer isso nos CRAs. Como aumentou muito a demanda, nós começamos a fazer direto nos colégios, na rede pública municipal e estadual. Atendemos, fizemos um convênio também com a Unifoa, aqui ao saldo o presidente Eduardo Prado, que é um grande parceiro da prefeitura. E nós fizemos um convênio com ele, cedendo professores profissionais da medicina e alunos da medicina. Então, lá é feito um exame com os alunos de um minuto, Cláudia. É feito o exame. Se o garoto não tiver nada constatado pelo médico, ele já é remarcado para o ano seguinte, para continuar a prevenção. Se constatar algum desvio na coluna, ele é encaminhado para o raio-x. Vindo o raio-x, o doutor Juliano com a sua equipe define o tratamento. Se vai ser um tratamento de fisioterapia, ou se vai precisar usar colete, ou em último caso, a cirurgia. Para você ter uma ideia, para se fazer uma cirurgia no estado do Rio de Janeiro de coluna, você entra na fila do INTA e demora mais de 5, 6 anos para fazer uma cirurgia dessa. volta ao redor já operou mais de 25 pessoas com esse projeto, onde melhorou a qualidade de vida da criança e do adolescente e da família, porque a criança com um desvio grande na sua coluna acaba não querendo sair de casa, acaba não querendo estudar, sofre bullying no colégio. Então, nós estamos aqui melhorando muito a qualidade de vida das crianças, dos adolescentes e da família. Então, é um projeto que deu certo em Volta Redonda e foi o primeiro projeto de lei que eu consegui trazer para o estado do Rio de Janeiro e foi já sancionado pelo governador Cláudio Castro. Eu conversei com o nosso secretário de saúde, doutor Luizinho. Ele se comprometeu a colocar em prática no estado. Eu acho que foi uma vitória, Cláudio, porque aí nós vamos conseguir melhorar muito a qualidade de vida dessas crianças e fazer a prevenção, que com isso você consegue também economizar milhões do cofre público. E quando você não faz a prevenção, no futuro essa criança que tinha uma pequena desvio da sua coluna, que seria tratada com fisioterapia, no futuro você tem que fazer uma cirurgia que é caríssima. Então, se a gente colocar esse projeto em prática depois que foi sancionado, e eu tenho a palavra do doutor Luizinho que ele vai colocar, eu tenho certeza que nós vamos melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes do estado do Rio de Janeiro e vamos economizar os cofres públicos também do estado, que vai poder se aplicar em outros serviços. Sem dúvida, até porque, como o senhor muito bem disse, a prevenção é muito mais barata do que a cura. Mas o senhor não parou por aí, não. O senhor está com duas indicações importantes. Uma é a implantação do programa Laudo Azul em ônibus, que democratiza o acesso principalmente a famílias carentes, que residem em lugares distantes dos centros urbanos. O senhor tem o Maio Laranja, tem a implantação do estado da patrulha do idoso, que é parecido com a patrulha Maria da Penha, só que é um programa mais amplo. Com certeza. Todas essas indicações legislativas que foram aprovadas aqui na casa, espero que o governador Cláudio Castro consiga implantar no estado, junto com a sua equipe. a patrulha do idoso, também é um projeto de volta redonda que deu certo, foi implantado lá e nós conseguimos atender esses idosos, que servem qualquer tipo de violência ou violação dos seus direitos, levando a ele até a delegacia, para que eles possam prestar depoimento com segurança, registrar suas queixas. Lá na delegacia de volta redonda, inclusive, tem um local só para atender a pessoa idosa e a gente continua o acompanhamento dessa pessoa idosa com a patrulha do idoso. A questão do laudo azul, nós sabemos que quanto mais cedo a gente tiver o diagnóstico do espectro do autismo, a gente consegue fazer o tratamento mais rápido possível, né? E a gente vê a dificuldade que é para ter esse laudo. Muito, muito. Ainda mais quem mora na periferia ou nas cidades do interior, onde, infelizmente, não tem essa estrutura, essa rede. Então, a gente implantando esse ônibus móvel que vai visitar várias cidades e bairros do próprio Grande Rio e como bairro da cidade do interior, com uma equipe multidisciplinar, esse laudo vai sair por mais rapidez e o tratamento das pessoas que têm o aspecto do autismo vai poder ser tratado e melhorar a qualidade de vida também dessas pessoas e dos seus familiares, né? Então, tudo isso é a prevenção, né? Então, a gente fica muito feliz se a gente conseguir implantar isso aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que vai ser uma vitória também. E o senhor é um homem das cores, né? Nós já falamos do azul, vamos falar do laranja agora? É, isso é importante, né? O azul que simboliza a luta contra o preconceito de pessoa com autismo, né? Nós estamos agora no meio do Maio Laranja, onde a gente trabalha a questão do abuso e a exploração sexual de criança e adolescente, né? Então, nesse Maio Laranja, nós estamos fazendo várias atividades para mostrar a importância de combater isso. Nós fizemos já duas audiências públicas, não só sobre o tema da exploração do abuso, né? Mas sobre a violência que acontece nas escolas do estado do Rio de Janeiro, combater essa violência. Tivemos a satisfação de pedir que o nosso presidente, para ser lá, iluminasse o Palácio Tiradentes. A nossa comissão fez um ofício pedindo isso a ele. Ele acatou o nosso pedido. O Palácio Tiradentes hoje está iluminado. Pediu ao prefeito Neto e Volta Redonda que iluminasse o Palácio 17 de Julho, onde que é a sede da prefeitura, está iluminado. Pediu ao presidente da Câmara de Volta Redonda, Paulo Conrado, que iluminasse a Câmara Municipal. Ele acatou o nosso pedido. Estamos trabalhando com a fitinha laranja. Nossa equipe está toda de laranja. Nós estamos mesmo afim de poder mostrar para a população que nós não podemos mais viver com isso, né? Essa questão do abuso, da exploração sexual com criança e adolescente é um crime que tem que ser combatido com muita dureza. E nós estamos fazendo isso. Cláudio. Agora eu entendi o motivo da sua bela gravata laranja. Deputado, nós estamos agora no minuto final. O senhor que é um homem do diálogo, da comunicação, e que dá acessibilidade ao seu eleitor. Eu soube que o senhor divulga as suas redes sociais, inclusive um telefone que o senhor próprio atende. O senhor pode dizer qual é o seu Instagram e esse número para que a população do estado do Rio possa se beneficiar, então, do seu mandato? Então, o meu telefone particular, eu fico com ele 24 horas por dia. 024, que é o telefone que eu tenho há mais de 10 anos, e que é o mesmo número, 024-999-745207. 024-999-745207. Tanto é telefone como usado. Se eu não atender na hora, eu retorno. Se eu não conseguir responder na hora também, com certeza eu vou estar respondendo. Queria também aproveitar a nossa audiência, Cláudio, para passar a questão do telefone, que pode ser ligado para poder fazer registro, tirar dúvidas, fazer denúncias. Um é sobre a pessoa idosa, que é o nosso 0800 aqui, do Alô Alérgico, Alô Pessoa Idosa, que qualquer coisa pode ligar quando quiser falar sobre a questão de qualquer denúncia ou violência. Maltrato de idoso, né? 0800-023-091-91. E qual o Instagram do senhor, deputado? Munir Neto, underline. Munir Neto, direto, underline depois, né? Me siga, por favor. Está ótimo. Compartilhe comigo, dê sugestões. Estou sempre à disposição, eu e toda a nossa equipe. Eu abri um gabinete regional na minha cidade, Natal, que é a Volta Redonda, para atender não só a Volta Redonda, mas estou trabalhando para... Eu trabalho para todo o estado do Rio de Janeiro, né, Cláudia? Mas estou focado muito em Volta Redonda e nas cidades vizinhas da região sul-fluminense, que também eu tenho um carinho muito grande e quero melhorar também a qualidade de vida daquela população. Então, nós estamos trabalhando muito focado em Volta Redonda, em todo o estado do Rio de Janeiro, falo mais uma vez, mas focado em Volta Redonda e na região sul-fluminense. Deputado, quero lhe agradecer por essa rica entrevista, com tanto trabalho realizado, com tanta coisa boa, tanta notícia boa para o nosso espectador aqui do estado do Rio. Muito obrigada pela sua presença. Cláudio, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar conversando com você, com todos os telespectadores da TV Alegre. Estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri